Olha só, a neblina, a neblina continua, gente, é, mas eu tava querendo aproveitar esse momento pra mostrar pra vocês que uns e outros também já me perguntaram, ó, você pratica algum esporte de inverno? Sim, gente, sim, eu pratico o cross skiing, e aqui eu tô numa pista de cross skiing, talvez vocês possam ver, né? São linhas que são puxadas por um tratorzinho, onde a gente põe o ski, fica aqui dentro, ó, com certo equipamento, e vai passeando aqui, certo? Só que agora, logicamente, não dá muita, pouca neve, né? Mas, só pra vocês entenderem qual é o esporte, além do ski alpim, que a gente pode praticar aqui também, isso é muito gostoso, isso faz com que o copo todo tá em ação, né? Isso tipo, é, como é que a gente diz? Nordic walking, talvez vocês conhecem também, Nordic walking, pessoal que vai com, como é que a gente diz? Com stacas, né? Mas isso aqui, no caso, seria no inverno. Pois é, gente, recorde, dia adeus entre os pilotos em 2021. Dramático, eu diria, muito dramático. Não sei se vocês já perceberam, sempre de novo, passam notícias falando a respeito, sempre de novo, o fato de não só, cada vez mais, esportistas e figuras públicas terem partido repentina e inesperadamente, nos últimos meses, em sua maioria jovens e em sua maioria de ataques cardíacos ou acidentes vasculares, cerebrais ou suas consequências, é demonstrado pelos avisos de falecimentos de pilotos na revista da maior associação de pilotos do mundo, a Airline Pilots Association, chamada ALPA, A-L-P-A. Olha, 111 falecidos nesse ano, nos nove primeiros meses. É, isso tem que primeiro entender, gente. Enquanto havia apenas um aviso de falecido, escutam bem, um aviso de falecido em 2019, e seis, em 2020, havia 111 avisos de partida somente nos primeiros nove meses de 2021. Ah, isso é coincidência. Isso ali não diz nada. É, muitos vão achar isso. Muitos vão dizer, não, caiu, não, 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 isso ali, por acaso, gente. E também não tem explicação, então não me vem com esse papo. É, é, pois é. Enquanto havia apenas, não, escuta bem, é um fato que o risco de trombose aumenta maciçamente em altas altitudes. Isso, talvez, você sabe, né, no passado, muitos de vocês provavelmente também já viajaram. Então, um certo risco é ter trombose. Por isso, eles também sempre dizem, quando você viaja de avião, levanta, dá uma voltinha. Nós fomos, aquela vez, a Guatemala, três anos atrás. Nós saímos de Frankfurt a México com um avião, o maior do mundo, o 308, 380, aliás. E nesse avião, a gente realmente podia andar bastante, porque era de dois andares, né? E até encontrei um senhor, batemos um papo, umas duas horas ali. Muito legal. E, pois é. Então, há muito tempo já falam de trombose, que você possa ter, né? Então, por isso, vai, anda, circulação de sangue, etc. É também um fato que existem vários gatilhos. Só a British Airways perdeu quatro pilotos na primeira metade de 2021. De acordo com relatórios não confirmados, disse que eles tomaram algo pouco antes. O que será que eles provavelmente tomaram, gente? Essa pergunta vai ficar para sempre, né? Eu acredito que foi qualquer tipo de droga. Só pode ser, né? E aí, claro, né? Acontecem essas coisas. Somente, recentemente, uma médica do Exército dos Estados Unidos testemunhou que agora ela tem que tratar dezenas de pilotos com efeitos colaterais. Há também relatos crescentes de cargas de emergência, porque os pilotos, de repente, caem e ficam inconscientes. De, não de cargas de emergência, e sim de, como é que a gente diz? Aterrissagem, né? De emergência. Escutam só. Qualquer pessoa que tenha acompanhado de perto as reportagens da mídia, da mídia, hein, gente? Dos últimos meses. Deve reconhecer um padrão marcante em uma inspecção mais próxima. Cada vez mais atletas de alto nível, nós já comentamos nos vídeos nossos aqui, de repente e inesperadamente caem, né? Sem mais nem menos, assim, popa, né? Enquanto praticam seu esporte e, posteriormente, têm que lutar com sérias consequências para a saúde. Paralelamente, estão aumentando os relatos de crianças com inflamações dos músculos do coração, problemas cardíacos gerais e até mesmo acidentes vasculares cerebrais. Isso tudo apareceu durante esse ano, né, gente? E muitos casos foram relatados. Provavelmente nem todos, né? E se a gente observa, sempre de novo, as mídias oficiais, as mídias alternativas, tem muitos relatórios sobre isso, né, gente? Agora, se isso tem alguma coisa a ver com alguma coisa, isso cada um de nós tem que, ó, ligar a cuca, né, pensar um pouquinho ou um pouco mais para, então, para si mesmo responder, né? O que que acontece nesse momento, né? Se isso tudo é uma coincidência, tudo acontece por acaso na vida da gente, né? Tudo. Tem gente que acredita que tudo que acontece acontece por acaso, gente. tem gente que pensa dessa forma, tem gente que pensa de forma diferente, né? E assim vai indo. E assim é o nosso mundo, né? E por isso, tudo continua como tá. A situação não muda. Mas, gente, é isso aí. Pense um pouco. Eu só posso sempre trazer as informações para vocês. Pensar, relacionar, refletir isso. Eu deixo para vocês, né? Eu já estou fazendo o suficiente. Vocês não acham também? O Caio todo dia fica lá sentado horas e horas e horas procurando notícias para tentar informar vocês o mais rápido possível, atualizando sempre de novo vocês o que que acontece no mundo, na Europa, na Alemanha. E muitas vezes também o que acontece na minha cidade. Sobre ela também já falei várias vezes. Pois é, para mim, já falei para vocês, né? Muitas vezes trazer isso tudo para vocês se torna difícil. Muitas vezes eu também não consigo pegar no sono. Né? Ou se eu pegar eu durmo mal. Né? Não sei se vocês acreditam ou não, mas essa é a verdade, gente. Pessoal, para vocês um ótimo dia aqui da cidade do gelo, né? E vocês podem ver que de vez em quando eu escorrego aqui. Isso é o gelo debaixo do pé. Né? A neve que congelou. Gente, um grande abraço e até no próximo vídeo. Valeu, gente! Valeu!